Como ser o seu amigo se eu ainda te amo Cheia de formalidade, feito dois estranhos Parece até que a gente não se amou E aquela saudade, que a gente vai fingindo que acabou Malgadinha, tá no meu paladar O sabor de te beijar, te tirar do seu batom Só teu perfume exala, pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar Entro na minha vida pra me balançar Atormentando, me apaixonando Tô de porta aberta, se quiser ficar Se desiste amor, pode nos encontrar São três palavras, volta pra casa Ah, tá no meu paladar O sabor de te beijar, te tirar do seu batom Só teu perfume exala, pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar, te amar É que você sabe me aliciar Entro na minha vida pra me balançar Atormentando, me apaixonando Tô de porta aberta, se quiser ficar Sem desiste amor, pode nos encontrar São três palavras, volta pra casa É que você sabe me aliciar É que você sabe me aliciar É que você sabe me aliciar Entro na minha vida pra me balançar Atormentando, me apaixonando Tô de porta aberta, se quiser ficar Se desiste amor, pode nos encontrar São três palavras, volta pra casa São três palavras, volta pra casa